Parece uma trave, cara. Nossa, é mesmo, ele é ereto, né, véi? Deixa eu tá falando... Puk, a gente tá nos primórdios do Pixelmon, cara. É, mano, tô vendo os Pokémon tudo quadrados, que isso. Então, rapaziada, a gente tá na primeira versão do Pixelmon que tem pra jogar. Sim, estamos na versão 1.1 do Pixelmon, aqui no Minecraft 1.7.10. Cara, mudou muita coisa, vamos dar uma exploradinha aqui, Puk? Vamos, mano, olha esses Pokémon, eu lembro quando eu sofria pra rodar isso aqui, mano. Nossa, eu também, cara. Antigamente eu não conseguia nem jogar o Pixelmon, mano, porque meu computador era muito ruim. E hoje em dia eu não consigo jogar a versão antiga, cara. Então, mano, dá até pra rodar uns shaders aqui, cara. Nossa, shaders? Olha essa Melripe aqui, mano. Olha essa Melripe, mano. Olha ali, aquele ali não é só entre Pokémon já? Oxi, olha o que eu achei aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O quê? Olha aqui. Um Charmander. Charmeleon, cara. É o Charmeleon? Mano, eu vou pegar ele. Ô, mas ele já é redondinho aqui nessa versão. Nossa, eu quero ver se anfit aqui. Deixa eu ver. Ah, mas tem alguns Pokémon que já são redondinhos aqui. Rapaziada, nessa versão a maioria dos Pokémon, eles eram muito quadrados, mas também já tem alguns redondinhos. O porquê tem alguns redondinhos? Porque essa não é a primeira, primeira versão, tá ligado? Porque as primeiras versões do Pixelmon tomou copyright da Nintendo. Tanto que ninguém mais tem um download. Tipo, são umas versões assim, proibidas, bloqueadas, tá ligado? E essa é a última versão. Não a última, mas sim a primeira versão que foi liberada pra download depois do copyright da Nintendo, cara. E isso daqui é muito bizarro, porque é um pouco bugado essa versão. Meu amigo, pegou o seu? O que você acha? Eu não acho que eu não vou conseguir pegar uma Charmeleon, não, cara. Mandando a BR, ó. Humphlet, level 25, cara. Bonitinho. Level 25? 25. Deixa eu... Peguei de primeira. Modeste. Aumenta SP ataque e diminui o ataque. É... Não é tão bom, mas até que é bom, porque ele tem ataque tipo voador, então... Não, tá legalzinho. Mas o meu Charmeleon aqui, ele entrou pra dentro do bloco. Ele fez tudo, velho. Cara, eu acho que eu vou desistir do Charmeleon. Mandando bem a True. Vou desistir muito do Charmeleon. Sério? Uhum. Eu vou atrás de outro Pokémon. Cara, eu quero explorar mais essa versão, porque tipo, foi muito... Nossa, cara. Um Pokémon acabou tipo de surgir dentro de um bloco aqui pra mim, mano. Juro pra você. Tô louco. Sim, cara. Ô, ali na frente tem um centro Pokémon. Vamos lá ver as coisas como era? Vamos lá. Eu tava dando uma exploradinha aqui também, uma olhadinha mais pra lá. Olha isso. Olha os Pidgey, cara. Meu Deus. Olha esse Pokémon aqui é muito bizarro, velho. Nossa, mano. Olha esse Arbok. Não, é um Ekans. Olha esse Ekans aqui, velho. Olha esse Ekans, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Nossa. Mano, olha isso aqui. Vem aqui. Olha isso aqui. Eu esqueci o nome desse Pokémon aqui. Olha, uma Pokébola. A questão não é nem a Pokébola, mas olha isso aqui. Qual é o nome desse Pokémon aqui mesmo? Nossa, é o... É o Drowzee, né? Não, não é. É o Hype, pô. É o Hype, meu Deus. Olha esse Hype. Meu Deus, mano. Olha esse Hype no cara. É o Hype. Olha pra mim. Que isso, cara. Nossa. Já tava bonitinho ainda. Não pior, né, velho? Antigamente, esse Pokémon era tudo quadradaço, galera. E aqui é uma versão que já tá até bonita. Meu Deus. Eu achei a coisa mais bizarra desse Pokémon, galera. Eu achei a coisa mais bizarra desse Pokémon aqui, que é o Arbok, mano. Olha o Arbok. Analisei o Arbok. Mano, olha o Arbok, cara. Tipo, mano, olha o olho do Arbok. Meu Deus, Cri. Nossa. Cara, que coisa feia, mano. Não, o Arbok é... Ele é bizarro, mano. Vem cá, vem cá. Vamos lá pro centro do Pokémon. O bom é que, tipo, nessas versões, como tinha os Pokémon, tá ligado? Muito Pokémon bom vai só aparecendo pelo mundo. Acho que não tinha, tipo, aquela coisa muito chata, assim, de bioma e etc. Nossa. Eu também acho, cara. Olha essa máquina, cara. É a máquina quadradona ainda. Nossa. Não tem nenhuma enfermeira Joy. Olha essa máquina de troca, mano. Caraca, velho. Nossa. Cara, isso aqui nem parecia Pokémon, né, mano? Não, mas na real eu achei bem fiel ao anime, tá ligado? Tipo, da primeira geração do Pokémon mesmo. Lá do oeste, lá, era desse jeito, cara. Olha aqui, ó. Você coloca a Pokébola aqui, é a Pokébola transfere. É, bem fiel, eu achei bem fiel. Mano, olha esse PC, velho. Esse PC, cara. Parece um banco 24 horas. Mano, pior que a minha... Olha isso, mano. Você tá com dinheiro aqui, mas é tudo menos o PC, mano. Eu só acabo meu Pokémon aqui rapidinho. Nossa, cara. Mano, sabe o que eu tô com uma ideia de a gente fazer? Ah, fala aí. É, você escolher, tipo, cinco Pokémon ou seis, é que não tem muito. Tipo, dos lendários só tem as três aves e o Mewtwo e o Mew, tá ligado? Que eu vou falar nisso, eu vou mostrar agora, ó. Olha o Articuno. Opa! Nossa, ele mudou muito, mano. Ele mudou muito, cara. Nossa, eu não peguei, cara. Eu não consegui pegar. Não, só tem o Articuno. Acho que o Lugia tem. Ó, tem o Lugia nessa versão, se liga. Tem o Lugia, cara. Tem o Lugia. Cara, nessa versão não tem o Horror ainda, sabia? Não. Não. Não, mas não tem. O Mewtwo é um pouco mais famoso, né? Tem, ó, tem o Mewtwo. Nossa, o Mewtwo era muito feio, velho. Nossa, para. Só o Mewtwo. O Mewtwo é o mais bonitinho. Não, ele era muito feio. O mais bonitinho, eu acho que era o Zaptos, mano. Olha aqui, ó. Toma, tá? Ó o Zaptos, é o Zaptos. O Zaptos é o mais bonitinho, cara. Não, é o Zaptos. Ah, o Zaptos é o mais bem feito. Ah, e também tem o Mew e o Mewtwo, ó. Se liga, ó. O Mew eu acho que é quadradinho, né? Se eu já tava redondinho. Cara, eu não lembro. Ah, não, é o Zaptos é o mais bonitinho. É, o Mewtwo é quadradinho. Quadradinho? O Mew tá quadradaço, mano. Olha o olho do Mew, cara. Olha o olho do Mew, Mew. Não tem olho. Fechado o olho dele. Ô, que mapa, o Zaptos é o meu Mewtwo. Ah, não conseguiu pegar o Articuno, não. É impossível. Não, não tem como, né? Nessa versão só dava pra pegar lendário pro Master Ball, velho. Olha aí, ó. Mewtwo só. Nossa, o Mewtwo tava louco. Caraca. Mano, eu acho que também tem o Celebi, se eu não me engano. É, tem o Celebi. Ele já era redondinho. Caraca, tem bastante já. Eu achei que tinha menos ainda. Não, tem bastante. Ô, pega um. Pega um lendário voador e eu pego um. Vamos fazer uma batalha só pra mostrar a versão da batalha, como é? Pode crer. Já peguei o meu, mano. Pode crer. Peguei o meu. Você pegou o seu? Você pegou? Porque você pegou uma Master Ball ao invés de pegar no Poké Give, cara? Ah, sei lá. Eu gosto de capturar. Esse aqui deve ter uma Natura e Boa, tem certeza. Ah, tem sim, com certeza. Cara, olha o Electabuzz aqui, mano. Nessa versão do Pixelmon, o Electabuzz era muito bom, cara. Nossa, ali que bicho feio, mano. O que ele tinha de foi, não tinha de bom. Pegou? É um lax, mas tá bom. Ah, eu nem vi o meu pra mandar bem real. Vamos ver agora, ó. Status, o meu veio calme. Nossa, que não é tão bom. Não é, tem que ser timid. Nossa, Thunder Rave. Ah, os ataques tá ruim também, mano. Mandando bem real. Não tem nenhum Thunderbolt aqui, cara. Mas aí, cadê você? Vamos fazer essa batalha aí. Bom, tá aqui na frente do centro. Cara, acabei de ver o Slowpoke, mano. Mano, esse Pokémon é bizarro nessa versão. Olha o Slowpoke, cara. Tipo, meu Deus. E aí, você tá pronto? Vamos aí, ó. Meu WhatsApp. Tô pronto, tô pronto. Nossa, cara. Você é o Moltres. É o Moltres. Eu acho que eu tenho vantagem de tipo, hein? Bom. Tipo, voador. Mas eu tenho um ataque aqui. Que interessante. Tô vendo, interessante. E aí, mano, olha essa batalha, mano. Você não consegue nem mexer. Ela fica girando aleatório, cara. É. É, tem vantagem. Quase deu. Tem uma carta na manga. Um mil. Sério, cara. Você vai jogar esse mil aí, velho? Você tenta se transformar em mim, mano. Sério. Você se transformou em mim, cara. Meu Deus, essa batalha, mano, é muito bizarra. Claro, eu sou level 70. Eu sou 20 levels acima do seu, mano. Ah. Nossa, nem roubou. Calma, eu tenho mais um. Nossa, o cara, gente, o Pokémon, velho. Mano, nem roubando você ganhou, cara. Nem roubando você ganhou, velho. Ô, você quer ver um Pokémon que é bizarro aqui? Qual? Mostra aí. Mano, olha isso. Nossa, ele sumiu pra mim. Nossa, se você olhar pro oço dele, ele some. Onix. Nossa, olha isso. Verdade. Olha isso. Ele é travadão nessa versão, cara. Olha. Nossa, não tem um Raikwaza, né, nessa versão. Um Raikwaza? Eu acho que não, mano. Se tiver, ele deve ser todo coro. Tem. Nossa, não tem. Ele é redondinho. É redondinho, mano. Nossa, ele sumiu. Parece uma trave, cara. Nossa, é mesmo. Ele é ereto, né, velho? Chuta a bola no... Chuta a bola no travessão, Fred. Chuta a bola no travessão. Ela desafina o travessão. Pô, sabe qual Pokémon também que tem aqui? Se liga, que é engraçado. Olha isso daqui, olha isso daqui. Toma, tá? Toma, tá? Olha essa versão, ele é um dos Pokémon mais fortes, tá? É, eu já tô fazendo pro time. Nossa, time pra... Pra batalhar com você numa final agora.